Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todas as vozes? Assim estimo eu. Aos que estão a chegar aqui agora que a Ficola Habib tu estás na Vitrola do Habib, podcast que começou em 2017 nas ondas do Mixcloud na multa de rádio e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e acessar seu coração. Hoje nossa vitrola está bem mexida, teremos mais uma edição da Vitrola do Habib Drops. Nossa enfoque hoje será sobre uma das principais equipes de som e música da canção mais, digamos, periférica em termos de Rio de Janeiro, ou seja, a Furacom 2000, que lançou vários sonários diligentes do que chamamos de funk carioca. Quer conhecer um pouco sobre sua história? Venha comigo que é logo após a vinheta... Furacom 2000 é uma produtora e gravadora carioca que produziu coletâneas e shows de funk carioca e é a principal responsável pela divulgação do funk no Rio de Janeiro nos anos 1990 e a popularização do gênero pelo país, que é uma variação do Miami Bass, lá dos Estados Unidos. A história da produtora teve início após a fusão de duas equipes de som na década de 1970, a São 2000 de Romulo Costa e a Guarani 2000 de Gilberto Guarani. Inicialmente realizavam bailes de soul e funk. Nos anos 90, por esta época, as letras do funk carioca falavam das dificuldades que os moradores de favelas no Rio de Janeiro passavam com uma discriminação racial e social vista em todos os lugares, prazas, shoppings, praias, cinemas, teatros, estádios de futebol, maracanã principalmente, entre outros. Os MCs de grande sucesso deste tempo eram MC William e Duda, MC Marcinho, MC Danda e Tafarel, MC Galo, Mr. Catra, MC Vinicius e Andinho, Claudinho e Bochecha, Márcio e Goró, MC Mascote, MC Suel e Amaro, MC Teco e Buzunga, Latino, MC Marquinhos e Dolores, Força do Rap, MC Márcio e Vitor, MC Pichote, MC Júnior e Leonardo, Sidinho e Doca e outros. O funk carioca apresentava um discurso contra as brigas dos bailes funks, o chamado corredor, formados por pessoas que denominavam fazer parte do lado A e do lado B e que assim se organizavam e brigavam. As letras falavam ainda das revistas policiais que os jovens moradores de favelas passavam em público e que em época era visto como arma político-ideológica além de temas relacionados ao amor, como por exemplo o funk melody, vide, as letras de Claudinho e Bochecha e adjacências sonoras. As músicas mais famosas produzidas no período dos anos 2000 tomaram uma direção diferente das criadas na década anterior, com uma conotação mais sexual, letras, horas de duplo sentido, relatando posições sexuais, horas dizendo explicitamente palavras de baixíssimo calão. Nestas canções as dificuldades da população da favela são postas um pouco à parte e tomam vigor a posição do baile funk como reunião social para paquera, namoro, flerte e coisas mais corporais, digamos assim. O envolvimento com o tráfico é ignorado. Um grupo que pode ser considerado como divisor d'águas deste período é o famoso e dito bom de Tugro. Como músicas reúnem bem as características sopracidadas, como Sirol Namon, Soska Suárez, Tchuk e etc. Com estas e outras canções, o grupo alcançou projeção nacional e, se não me falha a memória, internacional. Com o sucesso do dito bonde do Tugro, vários outros grupos surgiram, seguindo praticamente a mesma linha, como o bonde do vinho, os magrinhos, os havaianos, os ousados e o bonde dos prostitutos. É, que nome esdrúxulo e de bachê ramo calão para um grupo musical. Valendo ressaltar que o estilo não possui nome próprio, o tomando emprestado o funk de James Brown. Que, nota do Habib, acho que revirou seu púmulo, vendo o purante funk que criou foi parar. Apesar desse surgimento de grupos com coreografias criativas e, por vezes, engraçadas, os tradicionais MCs continuaram seguindo. Alguns nomes, como MC Serginho, com sua parceira artística Lacraia, Mr. Catra, MC Colibri, MC Frank, Rick Joe, MC Ticão, MC Smith, MC Jefinho BH, Márcio D, MC Menor da Chapa e MC Marcinho, que também fez sucesso na década de 1990, são alguns destaques deste período dos anos 2000. Nesta década, passou a vir uma participação maior das mulheres no funk carioca. Alguns grupos, como As Danadinhas, Gaiola das Popozudas, MC Bola de Fogo e As Foguentas, ou MCs como Tati, Cavabarraco, MC Sabrina e Perla, chegam às paradas de sucesso. As músicas dessas costumam falar sobre o lado sensual dos baile funk pela visão feminina. A liberação sexual das mulheres e o relacionamento amoroso, de modo geral. Temas como quem paga o motel sou eu, eu vou chifrar o seu marido, amantes versus fiéis, são comuns. É, o riso é para espantar, o constrangimento que estou a passar a ler essas coisas. Se antes, a embaixadora do funk na TV Globo era a apresentadora Xuxa, nesta década é a Luciano Huck, quem toma este papel. Vários artistas do mundo da música do funk passaram por seu programa. Além da exibição de artistas, existe uma coletânea funk carioca, chamado Pancadão no Caldeirão do Huck, com músicas de diversos cantores e grupos do estilo. Entre eles, MC Coringa, com o tamborção terrolando, e Márcio G, com o pernão sarado. A Furacão 2000 foi o primeiro contrato de Anitta, quem antes era chamado de MC Anitta, com uma canção intitulada Eu Vou Ficar, lançada em 2010. Na década de 90, a Furacão 2000 ocupava a grade da rede CNT. O programa era apresentado por Ferônica Costa, que era conhecida como a Mãe Loira, e depois candidatou-se a cargos políticos aqui no Rio de Janeiro. A Furacão 2000 tinha um programa diário, antes semanal, que ia ao ar de 56ª na Banho de Rio, apenas para o Rio de Janeiro. Uma apresentação de Rômulo Costa e Priscila Noé 7. O programa era inspirado no programa americano Soul Train. Na Rádio 107 FM, diariamente às 8 da manhã até à meia-noite, de segunda a sábado, das 3 da tarde às 5 da tarde, em conjunto com a Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, a programação dirigida pela Furacão 2000, com sucesso de artistas variados do funk carioca, era emitido em época. Na Rede TV tinha o mesmo programa, mas semanal, ia ao ar para todo o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Horizonte, recebe Fortaleza, via satélite, por Parapólica. Todos os sábados, das 3 às 3 e meia da tarde. Na Rádio FM, o dia de segunda a sexta, das 4 às 5. Em 2015, Rômulo Costa, lançou a mais nova rádio, intitulada Top Reio FM, nos 104,5 no Dial, no lugar na Família FM, porém, nove meses depois, a rádio é retirada do ar. No dia 12 de junho de 2017, a Furacão 2000 retorna ao rádio, com sua mais nova rádio, Top Reio 97.1 FM, com a programação Clima dos Baílios, transmitido de segunda a segunda, das 3 às 6 da tarde. Aos domingos, um programa dedicado a funks antigos. Bem, gente, e por hoje foram estes, os sons que a Bíblia esperou para nós, hoje, estima que tenham gostado e vos apetecido. Aqui embaixo, deixarei o link para a escuta de uma playlist de hoje, o melhor das canções, que passaram por esta equipe de som. Gostou do vídeo de hoje? Então já estás mais do que convidado, para fazer a partilha com vós, os amigos, para que estes vinhem a ter a conhecer, o melhor som do Brasil e do mundo, de todas as épocas e de gente. E olha lá, deixe vossos comentários, e sugestionamentos de temas e elogios, e vosso like, e vossa curtida, para nós sabermos que apreciou a nossa edição. E olha só, se você ainda não é inscrito, tu te inscreve e botar esse sininho do lado aqui do lado, para conferir a nossa tampa de vitrola se abrir novamente, e venha ser vitroleiro. E tu fica esperto, que já estou aqui lhe esperando para abrirmos juntos, mais uma vez, a tampa da minha, da sua, da nossa, remelegenta, vitrola do Habibi. E aí E aí E aí E aí E aí